Quero fugir de mim, toda vez que eu fico com você É pra me arrepender, eu me sinto fudente e sem razão Porque eu sei que no dia seguinte você vai sumir No mapa E me deixar maluca 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 Quero fugir de mim Mas essa sua lembrança fica comigo noites a dentro Quero fugir de mim Mas essa sua lembrança fica comigo noites a dentro Toda vez que eu fico com você Quero fugir de mim Toda vez que eu fico com você É pra me arrepender Eu me sinto fútil, útil e sem razão Porque eu sei que no dia seguinte você vai sumir Eu me sinto fútil, útil e sem razão E me deixar maluca De saudade Me deixar maluca De saudade Me deixar maluca De saudade Me deixar maluca Toda vez que eu fico com você De saudade De saudade De saudade De saudade De saudade Tchau.